Então pessoal, para esse rocambole de abacaxi, nós vamos começar pelo recheio. Para o recheio, nós vamos precisar de um abacaxi picado, uma xícara e meia de açúcar e meio copo de água. Nós vamos precisar também de 50 gramas de coco, mas esse coco nós vamos polvilhar por cima do recheio, então nós vamos deixar ele reservado. Nós vamos bater o abacaxi no liquidificador. Não vamos colocar todo o abacaxi de uma vez para facilitar o liquidificador, para ele bater mais fácil. Então a gente coloca a parte do abacaxi com meio copo de água e vamos bater. Então nós já batemos aqui uma parte do abacaxi, não precisa acrescentar mais água, é só aquele meio copo é suficiente. Nós vamos só acrescentar o restante do abacaxi. Ele mesmo já vai soltando a água. E vamos bater o restante. Então nós vamos despejar o suco que nós fizemos com o abacaxi numa panela. E um copo, o copo e meio de açúcar, né? Ou uma xícara e meia, que nós reservamos para fazer essa geleia. E nós vamos levar ao fogo. Então, aqui no fogo, nós vamos deixar em fogo baixo e vamos ir mexendo até formar a geleia. Então, pessoal, mais ou menos depois de uma meia hora na panela, ele vai ficar assim, ó, desprendendo do fundo. E esse é mais ou menos o ponto. Depois que começar a desprender do fundo, a gente continua mexendo mais ou menos por um minuto, para ele poder ficar um ponto mais firme para o recheio. É importante lembrar que não precisa ficar mexendo a todo momento durante o processo, né, de cozimento. Mas, de vez em quando, é bom mexer um pouco só para ficar, assim, mais uniforme a geleia. Agora, nesse ponto, sim, quando estiver desprendendo da panela, a gente vai mexendo até dar mais ou menos um minuto para ficar no ponto certo para o recheio. Dá para ver certinho que está desprendendo do fundo. Então, pessoal, agora nós vamos começar a fazer a massa. Para a massa, nós vamos precisar de 4 gemas, 4 claras, 3 quartos de xícara de açúcar, 1 xícara de farinha e meia colher de fermento. Nós vamos bater a clara em neve. Então, depois que a clara estiver em neve, nós vamos acrescentar a açúcar aos poucos e ir batendo até ficar no ponto de suspiro. Então, a clara já está em ponto de suspiro. Pode reparar que ela fica num ponto de bico firme, né? Não cai. E aí, quando estiver nesse ponto, nós vamos acrescentar as gemas e vamos bater novamente. E aí, após bater a clara com a gema, ela fica nesse ponto. É um ponto quase de suspiro. Fica esse creme bem amarelinho. E agora, nós vamos tirar esse creme da batedeira. E nós vamos ir acrescentando a farinha aos poucos, sem bater na batedeira. Vamos bater ali na mão mesmo. Na verdade, é só misturar delicadamente. Então, nós vamos acrescentando a farinha aos poucos e vamos mexer delicadamente para incorporar a farinha no creme. Lembrando que, enquanto nós vamos preparando a massa, a geleia vai esfriando, né? Para que a gente possa usar o recheio já frio. Então, depois que nós misturarmos bem a farinha, nós vamos acrescentar o fermento e vamos misturar também. Lembrando que sempre delicadamente. Então, depois que nós misturarmos bem a massa, nós vamos colocar na forma. A forma, ela deve ser o que? A gente unta com óleo. E depois nós vamos colocar o papel manteiga. Lembrando que nós temos que espalhar bem a massa para que ela fique em todas as partes. É uma massa que tem que ficar fininha, né? Por causa de ser um rocambole. Nós vamos assar mais ou menos essa massa por mais ou menos uns 15 minutos. Ela assa bem rápido. O fogo tem que estar baixo, né? Mais ou menos uns 190 graus. Então, pessoal, dá para observar que essa massa é o suficiente para essa forma. Essa assadeira, ela tem 44 por 32. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia de que tamanho de assadeira é necessário para fazer esse rocambole. Então, é só levar para o forno agora. Então, pessoal, aqui nós vamos pegar um pano de prato e vamos umedecer ele. E depois, nós vamos polvilhar açúcar. Esse processo nós vamos fazer para quê? Para ajudar a enrolar o rocambole. Então, pessoal, nós colocamos aqui o nosso pão de ló no pano de prato e retiramos a película de papel manteiga. Uma dica que eu dou é quando nós formos fazer o rocambole, para nós cortarmos as beiradas, para facilitar, principalmente, essas laterais aqui, para facilitar enrolar. E aí, é só colocar o pão. Então, aqui o recheio já está frio, olha a consistência dele, já está no ponto de recheio mesmo. E aí, é só nós colocarmos, espalhar sobre a massa. Lembrando que, assim, esse foi o recheio que eu escolhi, né, para mostrar para vocês. Mas, o recheio fica a critério. É só mudar conforme o gosto mesmo. Então, pessoal, aí é só fazer isso, né, vai enrolando com a ajuda do pano de prato. Por isso que o pano precisa estar úmido, né, para poder ficar mais fácil para a gente enrolar. Então, e aí a gente tira aqui o pano de prato. E vamos polvilhar o açúcar. E vamos polvilhar o açúcar.